A Sincrofisioterapia e Clínica Médica é o que você precisa. Psicoterapia, reabilitação, consulta médica e acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. A doutora Adriana Schirank volta a TAPES no dia 6 de agosto e promove mais um Botox Day na Clínica Sincron Fisioterapia e Clínica Estética. O sucesso do primeiro Botox Day trouxe resultados maravilhosos para as mulheres que participaram. E agora você também pode conferir esse ótimo resultado. Para agendar seu horário, ligue 3672-2278.